E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e vamos continuar a nossa série de Pokémon Shield. Nesse momento estamos ao vivo na Twitch e muito obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo em live. Vamos seguindo, a gente estava aqui nessa rota com alguns Pokémon selvagens, muita coisa de gelo, né? Esse insetinho de gelo aqui, muito da hora, no qual eu já até capturei. Vamos lá, temos aqui, ele chamou a gente de Jintyar, ele já meio que um policial maluco, né? Ele tem um Nokia tijolão ali no ombro, né? Isso aí é um Nokia tijolão, se falar que não é um Nokia tijolão, não é? O seu Arcanine, eu acho que o Arcanine dele não vai gostar muito de conversar com o meu Inteleon, não. Vamos lá, Snip Shot, que estamos com saudade já de dar um Snip Shot, né? Fez a... o único... não é Arminha, é Dedinho. Fez o Dedinho, pei. Não é Arminha, hein, galera? Não é Arminha, esse negócio de Arminha tá com nada. Ó, chegamos aqui, tem um Darmanitan, aparentemente. Bonita essa cidade aqui, né? Igual todos os filmes de Natal, mas tudo bem. De animação de Natal, tá ligado? Essa é a cidade onde o Natal acontece. Qual que é o nome dessa cidade, cara? Mostrou ou não mostrou o nome da cidade na tela? Sir Chester. Ok, a gente tem ali em Sir Chester, a gente tem o ginásio, né? Vamos lá, Kurama. Galera, o que dá pra fazer aqui na cidade do Natal? Esse cara vende sorvete na cidade do Natal? Tem como vender sorvete? A gente... ele vende sorvete, mas a gente não compra sorvete. Entendi. Nem você também, tio. Cara, eu quero trocar. Eu tenho, eu tenho demais. Eu vou trocar fácil pelo Salc. Ah, então beleza. Agora tá top. Tu tá vendo? Dois decibeizinhos, galera. Dois decibeizinhos corrigem tudo, cara. Dois decibeizinhos é top. Ó, troquei aqui o meu sorvete pelo Salc, que é aquele, né? O Karateka aí, azul. Eu consegui achar o vermelho, o azul não. Talvez o azul seja exclusivo da outra versão, do Sword. E só tem como conseguir aqui trocando desse jeito. E aí, pronto, troquei. Silveirinha, eu estou amando esse jogo novo do Pokémon. Porque é o seguinte, pra mim não é muito efetivo o lance de não ter todos os Pokémons do jogo, tá? Eu acho o gráfico desse jogo maravilhoso. É, das reclamações que o pessoal tem feito, elas meio que não me atingem. Eu entendo que é uma reclamação plausível. Eu não estou querendo desmerecer a reclamação do pessoal. É, coisa de gráfico, entendeu? Tipo, um pouco da forma, né? Do jeito que tá sendo feito ali o sistema online. Eu tô me divertindo tanto que, assim, sinceramente, se eu não tivesse vendo as reclamações na internet, que hoje em dia é tudo mais rápido, né? Ao contrário dos jogos antigos da franquia, que a gente não tinha esse acesso tanto, né? Essa coisa da internet voando tanto. Eu confesso que eu não estaria buscando, entendeu? Eu não estaria tendo essas impressões. Mas depois que eu vi alguém falando sobre, né? E fazendo a reclamação, eu não sou mais surdo, né? Eu escutei e falei, pô, faz sentido, sim. Será que tem coisa no lixo? Eu sou um maluco dos lixos no Pokémon. Fico clicando tudo pra ver se acho aí. Ó, achou um teme. Iciclone Spear. Parece massa. É o tipo de golpe que o Darkrai talvez teria. Eu já tive vários spoilers do que é a história do jogo. Como, tipo assim, que é uma história muito massa. Porém, eu não sei qual que é a história do jogo. Então, tipo, eu estou muito ansioso, tá ligado? Tipo, eu sei que o jogo é maravilhoso, entendeu? Nessa parte, assim, de história. Então, eu quero desenvolver a minha história e chegar lá. Bom, vamos no ginásio de gelo, né? Vamos direto pro ginásio de gelo. Parece que a cidade tá meio devagar. Se eu esquecer de pegar alguma coisa aqui, vocês me avisam. Se alguém souber, né? Ah, eu perdi, cara. Putz, ele perdeu no ginásio de gelo? Hop? Ah, deve ter alguma coisa errada com a minha estratégia. Mas, bom, eu vou ver o que o Lee faz em batalhas. Bom, toma aqui, ó. Esse aqui é o cartão da liga do Jim Leader. Beleza? Então, vamos lá. Você vai ter que enfrentar ele também, então. Melonie's League Card. A Melonie é a líder ginásio, tipo, desde quando ela tinha seus 20 anos. Ela também é conhecida como, né, uma coach muito bem sucedida. E o seu coaching é, tipo, sabe, estiloso e incrivelmente restrito. Seu estilo de batalha, tipo, é meio Stoic. Eu não lembro a tradução de Stoic, sabe? Mas é um rolê meio... É diferenciado, entendeu? E o seu Jim Lee, é bom. Os seus treinadores ali, né? Os seus... O pessoal que faz parte do ginásio. Eles estão, tipo, né? Se tornaram oponentes poderosos aí sobre o treino da Melonie. Bom, muitos veem aqui o Sir Chester Stadium como, tipo, roadblock para o Jim Challenger. De novo, né, essa história. Que muitos Jim Challengers acabam parando aqui no ginásio de Sir Chester, por ser muito difícil. Acabou de acontecer com o Hop, né? Não vamos subestimar. Acabou de acontecer com o nosso rival aí. Falaram aqui que, tipo, especulações, né? Pequenas especulações que o jeito que a Melonie batalha é por causa do jeito que ela luta com sua filha. Com sua filha, tipo, ela tem alguns problemas com filha, algum negócio. Será que é isso a tradução? Caramba, que loucura. Eu não vou nem traduzir isso porque eu achei que ficou muito... Ficou muito ruim. Talvez eu esteja... Tem hora que o inglês, ele some todo, assim. Não que eu tenha o inglês 100%, mas... Vamos que vamos. Está com qual problema no modo online? Eu não sei. As pessoas, por exemplo, não gostaram do modo de troca. Falaram que o modo de troca do jogo é horrível. Eu realmente não tive como trocar muito mesmo, assim. Não tive essa experiência, mas... Longe de fazer uma reclamação. Eu fiz mais trocas randômicas. É tipo assim... Eu não faz muito sentido reclamar. Caramba, eu estou com o item Finder na mão. Deixa eu te explicar um pouco sobre esse detector de armadilhas aí que está nas suas mãos. Por alguma razão, você vai... Bom, você vai precisar. Tem alguns negocinhos meio que invisíveis, entendeu? Que você vai cair. E esse detector vibra. Se tiver um rolê desse na sua frente, ele vai ficar mais forte. Então vamos lá, galera. Ainda nada está vibrando. Eu vou avisando os senhores, viu? Ah, eu... Tudo bem. Vamos lá. Parece que é por aqui que a gente pode ir. Parece que é por aqui. E a gente vai fazer uma batalha. Para mim, a gente ia cair igual rolava nos jogos antigos, né? Cair, ia ter uma caverna lá, ia ter que enfrentar um milhão de treinadores. O Vuvuzinho já está mandando ali que essa parte é muito chata. Putz. Vamos lá. Cara, vamos do Snip Shot aqui, né? Feio! Caramba, ganhamos 97 de experiência. Esse é o cara treinador forte do ginásio dela. O cara veio com um Caterpie de gelo. Uai, ué. Bom, será que cada hora tem um lugar? Ah, entendi. Ah, mas é... Achei fácil, hein, burlar isso aqui. Porque agora quem é que vai me parar? Nada mais me para, isso? Tá, só para eu ter uma noção. Beleza. Ainda tinha um negocinho ali no final, hein? Que dava para ter parado a gente, sim. Bom, conseguimos passar da primeira parte sem cair. Olha, essa treinadora aí já está mó massa, hein? O cabelo dela. Topper. Topper, só. Sky4. Muito obrigado pelo seu follow. Tamo junto, meu querido. Super Sonic, muito obrigado pela sua doação de 10 bits. É nozes. Eu vou colocar aqui, ó. Tinha umas etiquetas, né? Que ficava aqui embaixo do meu nome, tipo... Com os últimos doadores ali, igual o Super Sonic, tá? É que a gente... Depois eu volto isso, senão a gente ocupa muito espaço na tela. New subscriber. Oi, muito obrigado pelo seu follow. Woo! Prime time. Valeu. Boa! O jogo me iludiu bem, hein? Vamos lutar, brother. Vamos lutar. Tamo junto, tamo junto, senhoras e senhores. Hoje a gente vai passar aqui a tarde toda, até no Shield. Espero eu gravar muitas coisas. Bom, mas pra você que tá assistindo o YouTube aí também, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? Tamo junto aí sempre. Bebam água, pessoal. É nóis. Aí tá de brincadeira, né? Que aí tinha que rodar tudo aqui mesmo. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Não é fácil identificar... Tá vendo? Ele não avisa com uma certa antecedência, não, esse rolê aqui, tá? Não avisa muito bem, sabe? Olha, eu consegui passar essa primeira parte aí, ok, mas... Não tava tão fácil não, sabe? Vamos lá, eu vou tentar prestar mais atenção agora. Agora a gente nem enxerga direito, né? Vamos lá, parece que tem que dar a volta aqui. Não avisa com um incentivo ali pra nós. Bom, mas qualquer lugar que sobe dá ruim. Se seguir reto aqui dá ruim. Ah, tinha um achado ali, né? Bom, vamos lá. Não tem problema não, na hora que vem esse treinador. Ah, tá bom. Nossa, eu tô no meio do apocalipse aqui. Todo lugar aqui cai. Vamos lá, vamos lá. Pô, cara, tem um fio de cabelo meu voando aqui. Será que ele consegue ir pra trás? Muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo a live de tarde. Já tá aumentando aí o pessoal. Bem feliz com isso, valeu demais. Bom, muitos pokémons de gelo aqui, tipo, meio antigos, né? Bom, até agora a gente levou todo mundo com um dedinho pei. Um dedinho pei tá levando todo mundo. Ah, vamos que vamos. Essa musiquinha é legal, mas ansioso já pra escutar musiquinha de ginásia, hein, galera? Não dava, né? Tentei. Tentei. Cara, aqui parece que é um... Bom, caímos em uma dessa vez, tentando prestar muita atenção, mas, putz... Sinceramente... Eu achei meio mal feito esse desafio de ginásia aqui. Ele é legalzinho, mas, assim, achei meio mal feito. Seu pokémon favorito era o das clopes, não era? O Pelion tá perguntando. Cara, meio que é, assim, eu gosto muito dos pokémon da geração nova também. Mas... É, diria que sim, né? Porque tem um... Ganha um espaço no coração, né? Então... É difícil mudar. Sempre entrando em zigue-zague no ginásio aqui. Bora que bora. É a música, galera. Agora é a música. Prepara pra dançar. Vamos. Eu sou a Melanie. Como você pode claramente ver. Bom... Meu time é todo de pokémon de gelo. Então é isso aí. Você pode ter caído em um buraco ou dois, não foi? Então... Mesmo se você cair, eu não vou te puxar de volta. É isso, tipo... Bom... Eu acho que a gente tem que começar. Então você não vai ter como escapar daqui de ficar congelado. Então depois disso... Bom, a gente vai ver. Eu acho que você vai achar o meu estilo de batalha um pouco severo. É. Então talvez ela seja uma mãe severa com a filha mesmo, né? Que aqui ela usou com todas as palavras do que eu li ali no League Card. E eu queria... Ter achado ali, né? Frost Lost. Lá vem o Incepe. Enteleon. Até agora foi nós aqui, hein? Vamos continuar? Vamos continuar sendo nós. Não era pra dar Liquidation. Deu o golpe errado. Darmanitan. Nossa, o Darmanitan é a cara dela, né, velho? É a cara dela, a pesquisa assim. Parece que deu muito certo. Cara, eu vou Snipe Shot. Esse bicho já foi fogo um dia, né? Então ele vai ter pelo menos uma lembrança do Kiko de Água aí. Não muito positivo. É. 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 É uma lembrancinha de Água aí que eu tô lá, velho. Tô. Tô. Toxtricity. Toxtricity tá aí, meu lado de time, né? Eu tô me sentindo muito modinho. Parece que foi eleito o Pokémon mais hypado dessa geração. É o Pokémon que o pessoal mais gostou. Esse pinguim aí eu não vi, hein, ainda. É SQ. Eu não vi esse pinguim ainda. Snipe Shot. Bom, é o primeiro Pokémon dela que segura pelo menos um ataque, né? Olha isso aqui, eu acho. Caramba, mas arrancou bem, hein? Ele muda a cara de um cubo de gelo pro pinguim normal? Eu nunca tinha visto. Que da hora. Pô, velho, que da hora, velho. Achei top. É um Pokémon bem bonito, velho. Não, mas, pô, fica com o seu Shiny. Obrigado por oferecer aí, mas... Fica tranquilo. Esse cara com braços cruzados, China, gente, parece tipo o nosso pai, né? Ah, ele vai fazer a Gigantamax. Caramba, vocês viram a Gigantamax da Lapras no card game, galera? Vocês não viram, vocês precisam ver, vocês precisam ver. Mas se for um presente, Pelion, eu não tô, eu não tô negando o meu presente, não. Não se quiser. Até porque eu não tenho nenhum Shiny nesse filme ainda. O meu golpe de assinatura vai levar você pro Judo no Sub-Zero. Acho que a gente vai mudar de jogo, galera, agora. A gente vai pro Mortal Kombat. Não foi muito repetitivo, não, né? Falou uma Aurora Boreal, hein? E aí? Inteleon. Valeu, Inteleon. Vamos de Boltan, agora. Até porque o Boltan era o Pokémon correto pra gente usar aqui. Ah, é muito massa o meu cabelo mexendo nesse negócio. Uh, muito doido. Ah, não, mas eu não vi, não. Esse trem da Nunca é a Riden aí, eu ainda não sei muito sobre o competitivo, tá ligado? Eu tenho que finalizar aqui, né? Bom, eu pensei que ia arrancar mais. Sinceramente, eu pensei que ia arrancar mais. Vamos lá, vamos tomar um jatinho de água. Tomamos um banho. E o Boltan? Boltan, você é um cachorro que gosta de tomar banho? Parece que sim, né? Deve ter, sei lá, ficou com 75% da vida. Agora que esse leque tem quase 75%. Eu vou procurar. Vou procurar. Ah, meu Deus! Ah, você é muito bom, hein? Bom, eu ver meus pokémons perderem assim é muito triste, mas encontrar alguém tão jovem com essa habilidade também é algo que engrandece assim. Então toma aqui a sua brilhante insígnia de gelo. Cubinho de gelo, a insígnia de gelo é um cubinho de gelo. Agora a gente pode capturar Pokémon até o nível 50. E é isso aí, desafio completo, né? Meus sinceros, né? Parabéns aqui pela sua vitória do nosso Team Leader. Toma aqui esse TN comemorativo Ice Wind. Ganhamos o Ice Uniform, uma réplica do que a moça estava usando ali tecnicamente, né? Eu não troquei de roupa de negócio em nenhum lugar. Eu não sei nem onde troca, na real. Sônia. Opa, essa batalha foi incrível, hein, tio-san? Bom, esse Team Leader era meio durona mesmo, mas você não teve problemas. Caramba, Simchester, tipo, tem restaurantes muito bons aqui também. Ah, eu tenho algumas coisas que eu queria conversar com você sobre. Então vamos em algum restaurante celebrar a sua vitória? Ela tá dando em cima de mim. Olha só, o nome do restaurante é o Bob's, your uncle. O Bob's, o tio Bob's. Será que é aqui? É demais. Ah, você pegou o Insignia, tio-san. Massa demais. Top. Opa, você tá aqui. E aí? Ah, bom, eu tô tentando encontrar mais sobre o dia sombrio, sabe? E o Pokémon, espada e escudo. Mas, tipo, até agora, sem sorte. Ela tá ali vendo um mural ali. Calma aí, espera aí. Não, sem chance, cara. O que que é isso? O que que é isso? Ah, um... Bom, um novo capítulo, né? Dessas lendas antigas de Galar. Ah, os heróis parecem tristes, sabe? E, tipo... Sabe, onde estão essa espada e o escudo? Qual que é o sentido dessa imagem? O fim de uma lenda? Não sei. Bom, talvez, diante, né, da tarefa deles, depois do dever deles ter sido completado, eles tiveram que entrar numa espécie de sono profundo. Onde ela tirou isso, interpretando essa imagem? Não tem nada disso nessa imagem. Bom, baseado naquelas estátuas. E, bom, vendo isso daqui, né, esses tall outside que teve antes, espada, escudo e agora, tipo, aqueles dois Pokémon. Bom, é isso, né? Bom, é isso. Eu tô entendendo mais. Mas, bom, lembra disso? Você lembra daquele Pokémon que a gente conheceu aquele dia, tio-san? Você acha que ele pode ser um desses Pokémon? É, ou espada, ou escudo. Ah, vocês conheceram ele? Ah, vamos lá. Tipo, você sabe do que eu tô falando, certo, tio-san? Sei demais. Sim, lá na Slumbering World. Então, exatamente, aquele Pokémon mau lá, que jogou a gente naquela neblina, você não acha que, né, pode ter sido ele? Ah, então, tudo certo. Bom, parece que... Bom, vocês estavam na Slumbering World. Bom, eu vou começar a minha jornada... Eu comecei a minha jornada só pra seguir a minha avó, entendeu? Mas isso tá me trazendo muitas coisas divertidas, sabe? Vocês têm que me contar mais, Helio, sabe? Discutir, vamos discutir sobre isso durante a nossa janta. Bora, o que vocês querem comer? Façam seus pedidos. E é isso, parece que agora a gente vai contar daquele fachédico dia que a gente teve aí no início do jogo. Conhecendo ali, no caso, que eu tô jogando Pokémon Shield, o Zamazenta. Mas, dependendo da sua versão, você conheceria o Zashia. Fascinante. Bom, tudo isso aí a gente fez, foi com... né, comemos aqui, andamos em volta de X-Chester. X-Chester. Vamos agora inspecionar o Heroes Bath. Fala, Anjo GX! Boa tarde, boa tarde, todo mundo. Bom, vamos lá. Agora a gente tá aqui nessa... The Heroes Bath. Eles falam que, tipo, os dois heróis vinham aqui... Depois de batalhar e tal, depois de presenciar essa presença maligna, muito tempo atrás. Hoje em dia, só os Pokémons podem usar o Heroes Bath. Mas o que que os heróis, né, tomavam banho aqui, né, tecnicamente? Era tipo uma banheira deles tomarem banho, assim. Eu acho que, bom, a gente teria que dar uma olhada nela. Vocês conheceram o Pokémon misterioso, né, lá na Slumber and Well. Talvez... Vocês dois podem ser os novos heróis. What? Né, o quê? Tipo, como assim um herói, né, vai tá... Como esses heróis que tinham a espada e o escudo? Ahn... Bom, vamos lá. Parece, né, uma espada bem invocada, assim, né, bem estilosa. Ahn... O que que vocês acham que os heróis, né, voltaram aqui, voltavam aqui? Bom, faço a minha ideia também. Bom, tio Sam, por que que a gente não mostra pra ela, cara? A nossa batalha heróica aqui, definitivamente. A Sônia, né, nos deu aqui um bom jantar. Então, tipo, depois desse curry, eu sinto que eu tenho muita energia aqui, sabe? Mais energia pra, né, dar um abraço de urso aqui. Só que ele não disse urso, ele disse Bel Air. É isso, o Hop inventa motivos de lutar o tempo todo. Ela curou os nossos Pokémon e agora a gente vai lutar. Na frente da piscina, da banheira, do Gugu. O Gugu acabou, né? Mas na frente da banheira. Pode ser que todo mundo banha. Fala, Ricardo Guedes. Bom, a stream hoje tá rodando lisinha, hein? Lisinha! Valeu aí, galera da internet. Que depois da gente ter ligado lá, descendo o fio nele, descendo a lenha, botado o fogo na casa. Brigado. Arrancado os cabelos. Ter feito coisas nada, friend family. E a internet resolveu, arrumou. Agora a nossa stream tá rodando, ó. Lisa! Então a gente tem que agradecer o pessoal aí da net também. E o Raul de Galar, vocês tão falando que o Raul de Galar é chato? Eu não achei, eu acho o Raul mais chato, eu acho. Mas o Hop... E a carta do Hop, hein? E a carta do Hop? Compra três cartas. Igual o seu rival, tio. Pincurchin. Pincurchin. Eu não vi esse Pokémon ainda pra capturar. Mas eu capturaria, se eu achasse. Essa batalha... Essa música é a música do Raul? Eu acho que é a música do Raul, não é? Fala, Shadow E. Poxa, duas semanas, velho? Talvez não tenha dado duas semanas, não. Porque eu sei que o e-mail, ele é enviado de 15 em 15 dias. Dificilmente deve ter dado duas semanas. Mas é por conta do... Do Inter, né, cara? O Inter foi uma semana meia típica. Mas vocês devem estar recebendo essa... Com certeza, essa semana, tá bom? Beleza? Pode ficar tranquilo. Peço desculpa aí pelo transtorno. Mas vocês já vão entrar no grupo de padrinho, tá? Muito em breve. Inclusive, vocês que querem se tornar padrinho também. O link aí pra vocês que estão assistindo no YouTube vai estar na descrição. Pra vocês que estão na live. Padrinho.com.br barra tio-san. Sorteio desse mês vai ser umas coisinhas ali de jogador do internet. No playmatch. Vai ser bem da hora. E eu peço desculpa aí, Shadow E, mas eu tô de olho, tá? Já deixei aqui, ó. Lembretezinho. Vou fazer isso assim que terminar a live, tá bom? Snipe. Tipo, pô, será que ele vai rolar um Gigantamax do Snor? Não vai, né, cara? Gigantamax do Snor é uma atualização, tecnicamente, que ainda não saiu, né? Vai rolar a partir do dia 6 de dezembro, só. Não, Shadow E, tamo junto. Muito obrigado pela compreensão. É nóis. Pode deixar que eu te garanto. Essa semana, beleza? Essa semana. Hoje? Não foi amanhã, mas essa semana. Essa semana. Confia. Ricardo Guedes, muito obrigado pelo seu follow. Ó, galera que tá assistindo a live. Se você ainda não deu follow aqui na gente, deixa o seu follow. Ah, esse Pokémon dele é difícil de achar. 2% de chance só de achar na próxima rota o Pinchester. Corv Knight. Ok. Bom, na minha época que eu não tinha nada pra bater no Skarmory, eu dava Surf nele. Vamos ver se ainda funciona hoje em dia, né? Pegar um voador aí, metálico. Joga só uma aguinha nele, que é o que tem pra hoje, né? O bicho já tanca pra caramba. Você não consegue dar dano nele direito. Cadê o Funko mais os subs da Split? Como assim? Pwezer, me explica. Os Funkos já foram sorteados. O Funko do Charmander foi sortead. Ele era do mês de outubro, né? Agora a gente vai fazer um sorteio dos padrinhos de novembro. Por exemplo, o Shadow e com o amigo dele que entrou agora, eles vão participar do sorteio de novembro. E depois teremos o sorteio de dezembro aí, Natalinha, nos brindes vão mudando. O Funko eu tive a oportunidade de pegar lá, numa viagem fora. Agora aqui é um pouco mais difícil conseguir esses brindes aqui no Brasil. Ó, vocês me deram uma batalha meio que digna, assim, sabe? Do jeito que vocês dois estão indo, eu acho que vocês, sabe... O Invencível Leon vai encontrar problemas, entendeu? Então, tipo, qual que é o próximo aí, vocês dois? Qual que é o plano de vocês? Vocês querem ir na Slumbering Weld? Vocês estão planejando? Eu vou... Eu vou continuar a desafiar aquele ginásio lá. Então é isso. Quando eu ganhar aquela insígnia de ginásio, eu vou pra Rota 9. Spike Muff, próximo. Aqui, da direita, segundo andar. Pô, é o da esquerda, vocês falaram errado aí, aí tá de brincadeira, né? Mas vamos lá, ganhei um TM aqui, Screech, tem problema não. Vamos explorando, a gente tem que explorar tudo. A gente encerra assim que terminar essa exploração do hotel aqui. Pô, da hora esse hotel aqui, hein? Aí já é um rolê mais rico aqui, hein? Já é um padrão meio Pokémon Company aqui, pra ficar num hotel desse, só indo pro Mundial, meu amigo. Vou ganhar outro TM? Caramba, melhor hotel. Pô, a galera vem passar as férias aqui, tipo, ficar perto do Papai Noel, será? Esse cara aqui tem Pikachu no quarto, hein? Pikachu pra caramba. Vamos lá, que eu já tava passando quase ignorando aqui. Esse cara, ele quer alguma coisa ou não? Ele quer só ficar de boa com o Umbrão dele. Se eu tivesse um Umbrão também, esse pau, ficaria de boa. Isso significa que o culpado deve estar entre nós. Espera, quem é você? Depois de todo esse problema aqui, sabe, pra deduzir as coisas, não vem estragar tudo. O que será que está acontecendo nessa briga de família aqui? Bom, deixa eu introduzir aqui. Eu sou o Hoses? Sim, aquele Hoses, aquele grande detetive. Nunca nem vi. No momento, tipo, né, temos um crime. E o crime é... O estranho caso de quem comeu essa grande quantidade de berries no lobby. É, realmente é um problemão, viu, Sir Hoses? Beleza, é o quarto que eu deixei pra trás, né? Ah, olha aí o cara que vai nos dar o Shiny Charm, não é? Catching Charm a gente ganhou aqui, ó. Bom, vou encerrar o episódio por aqui, no próximo a gente segue. Agora a gente segue e vamos depois ali pra Rota 9, beleza? Vamos dar o nosso girocóptero aí. Caramba, você assuviou, maluco, eu não sei nem como faz pra assuviar. Au! É meio o Michael Jackson, né, esse movimento nosso aí. Mas, bom, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado por assistirem mais esse vídeo. Até a próxima, o próximo episódio está aqui no canal amanhã, beleza? Então, bro, fiche dos braços pra encerrar. Fiquem com Deus, bebam água, hein? Valeu demais, muito obrigado pelo carinho. É nóis! Uh! Tchau! 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 Abertura